Hora do Teste e Teste Kinder Bueno White Eu comprei um de Nutella pensando que era isso aqui Se eu quero um de Nutella quando eu cheguei eu vi Aí eu fiquei em dúvida se isso aqui existia mesmo Pensei que eu tava sonhando Só que hoje eu encontrei e ele existe mesmo O de Nutella eu nem comi ainda que alguém vem aqui e comeu o meu Aí agora é hora de eu testar esse lanche do Kinder Ovo Porque o Kinder Ovo eu sempre achei muito bom E aí vem um brinquedo do outro lado Mais da metade do bagulho é um brinquedo Eu não quero a porra do brinquedo Eu queria só um Kinder Ovo pelo sabor mesmo Aí agora chegou Tem esse biscoito aqui Cacete muito difícil de abrir com um almoço O bagulho é muito futurístico Vem com saco dentro da embalagem Parece que ele é bem delicado também Aqui tem uns biscoitos assim de... Que é uns lanches de biscoito Que o biscoito vem todo fodido, velho, ruim E tem... Ah, vem um lado do biscoito e um lado... Vem desse pedacinho assim Teste aí, dá uma mordida aí Tem quatro gomos E um biscoito Cheio de ar dentro Mas o biscoito é... É do ruim não Bem crocante É de sofo não O sabor aqui De ser white Doendo white O Kinder Ovo ele já é um chocolate branco Então eu não sei se esse aqui é o sabor padrão Ou se esse aqui é o sabor Na rede de chocolate branco O chocolate estava todo no final Sentei agora Eu gosto do Kinder Ovo Quero comer o outro Quero deixar pra quequei ou não Quero comer o outro, velho Porra Mas eu sou gente boa Quer um doce, Ivan? Quero um doce? Eu não, Alisson O que acha teu doce? Que doce? Já comeu o Kinder Ovo? Eu quero Quer também? Já comeu o Kinder Ovo? Eu quero Já comeu o Kinder Ovo? Não Nunca comeu o Kinder Ovo? E tu? Já comeu, né? Cadê o meu? Só um gominho aí É assim, né Alisson? É assim, tá bom Eu sou sua bestia Como você faz isso comigo? Quer também? Eu quero Já comeu o Kinder Ovo? Já Vê se esse sabor Parece como é Morde um gominho todo aí Todo? É Esse aqui, ó Esse pedaço todo aí Achou o que? É meio diferente É meio diferente A gente tem um gostinho de Kinder Ovo, né? Tem De leve Assim Mas é diferente O chocolate branco E esse aqui Eu não achei gosto de Kinder Ovo nenhum Até que eu cheguei no último O chocolate tava todo no último aqui Eu senti E tu achou o que? Não Foi Ó, tipo assim Não, tipo assim Tá gostei? Não é bem Não é bem um gosto assim, não Mas Morde o gomo todo, caralho Hum? Esse gomo todo aí, ó Eu não Eu achei que o biscoito Ele é bem cocrante Geralmente esses coisas de biscoito Ele vem fofão, velho Zoado, tá ligado? Como se fosse molhado É horrível É horrível É horrível E esses daqui É bem fofo, é Não, não é fofo Não, é outro nome Aí esse aqui Ele vem crocantezinho Descende assim Só que eu acho que podia ter mais recheio Esse negócio Toma É todo meu isso aqui? É Já comeu um Kinder Ovo, né? Não, não Um Kinder Ovo normal Parece? Parece, é a mesma coisa Mesma coisa? Não, eu vou distribuir certinho Que tem por cima Mas o vinteiro Você deixa falar Tipo um bombonzinho E esse tem tipo um biscoitinho É bom? Não, tem mais aí Como é? Eu quase comi lá E não ia ter nem te dar o pedaço Filé, né? Só que eu vim dividir Fico a que eu quero pagar Fico a quanto que eu quero pagar Fico a quanto que eu quero pagar